Por que é tão difícil amadurecer na fé, pastor, crescer na fé? Na verdade, a gente acomoda. O ser humano, ele acomoda em tudo. Em tudo. Até quem começa num emprego, ele começa acelerado. Com pouco tempo, ele começa a desacelerar. Daí, a pouquinho, o patrão tem que ficar empurrando a pessoa até desligá-la. Isso é fato. Só que na igreja é diferente. A igreja, esse crescimento espiritual, ele só vai chegar no seu limite no dia em que Cristo vier. Aconteceu com Enoque. Enoque, em meio ao tempo de Noé, que era um tempo tanto quanto nosso, depravado, cheio de dificuldades, mas Enoque estava lá. Até o momento que Deus virou para ele e falou assim, a terra não te cabe mais, vai embora. Esse crescimento espiritual, ele tem que ser desde a conversão até Cristo voltar. Ou até a pessoa partir para a eternidade. Esse crescimento parece que ele nunca tem limite. Nós é que limitamos. Às vezes achamos assim, ah não, já fui batizado com o Espírito Santo, está bom. Ah não, já recebi o dom tal, já está ótimo. Não é assim. A nossa vida espiritual, ela é constantemente crescimento. O Salomão falou isso, que a luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É uma constância.